Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Brenda causa um pequeno caos e Pelanza chama ela de garota mimada e diz que não pode ser assim. Isso mesmo, Brenda volta e diz que saiu da dinâmica porque a direção tinha falado que tinha falado com Munsonzinho e Carol e chamou a direção de mentirosa. A de bala fica nervoso e sai também. Pelanza a chama de garota mimada e diz que não pode ser assim e chama ela de má educada e também fala que ela deveria ter ficado do lado do marido ouvindo todos os participantes que tem gente que não queria estar ali, mas está. E aí pessoal, o que vocês acharam desse seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!